Que cor que vocês acham que vai ficar meu cabelo? Coloque aqui ó, na caixinha de perguntas Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem O orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Será que quando eu tô fora, você perde seu sono E fica carente, tipo um droga sem dono Chuva é quente, você é o colete Gente, tô aqui no salão novamente do Jackson E eu vou mudar o meu cabelo novamente Porque é pra uma nova gravação lá no SBT Que logo logo eu vou falar pra vocês E esse cabelo novo eu também em breve vou falar pra vocês qual é E vou mostrar, mas por enquanto vocês vão ver Tudo em preto e branco, por quê? Porque eu vou fazer surpresa Então, aguardem Que cor que vocês acham que vai ficar meu cabelo? Coloque aqui ó, na caixinha de perguntas E continuamos aqui pessoal, na saga do cabelo E o que estamos fazendo agora, Jaco? Agora a gente tá tirando excesso de pigmento, tirando pouco a cor E recebeu uma cor nova Uma cor nova Porque a gente já fez muita coisa aqui, né? É verdade, gente, muita coisa em pouco tempo, né? Tá maleou É verdade, a gente deixou pra fazer coisa Já tô até confusa, calma Calma, voltando, Sofia Vamos fazer aqui uma coisa super legal E olha aqui, gente Que cor será que vai vir? Que cor? Que cor será? Que cor será? Sim Mas vai ficar lindo Deus quiser Agora eu tô aqui, ó Fazendo uma massagem Que na verdade é reflexologia com as meninas maravilhosas E olha que delícia Com as meninas do spa Do salão Em Jackson Nossa, olha que delícia Tá muito, muito, muito bom Enquanto isso Eu já tô colocando cor no meu cabelo Mas não vou mostrar pra vocês Porque é segredo Agora, olha, a gente já tá aqui no lavatório Como eu tava falando Tá babado Tá babado Babadeiro, gente É, pois é Meu Deus, né, Jéssica? Meu Deus Oh, não Oh, não Oh, não No caso agora é ou sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Bom, gente, é isso Agora é só esperar, né? É só esperar, esperar, esperar Mas 15 Mas 15 Não tem nem esperar eu É isso, gente Chama ela de cobra É isso Eu concordo Obrigada Os dois são legais Quem é mais legal? Coloca aqui na enquete Felizmente amei, gente Ficou muito lindo Então eu queria agradecer demais Ao Jackson Mexendo o cabelinho Mas muito obrigada, Jackson Sigam o Jackson Pra ele bater Quantos seguidores no Instagram? Tem que passar de um milhão, né? Um milhão, gente Não, a visualização lá Visualização, gente Então, ó Vejam lá Mas muito obrigada, Jackson Amei o cabelo E também toda a equipe dele Então é isso Pessoal, ó Jéssica, Douglas Pessoal Todo mundo Lucas também Aqui, ó Lucas 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 E é isso, gente Muito obrigada a todo mundo Amo vocês Sigam todo mundo E é isso E é isso